O General Miguel Costa é a maior figura da Polícia Militar do Estado de São Paulo e um dos maiores soldados do Brasil. E isso, nós podemos dizer sem sombra de dúvida, de todos os tempos. E qual é a grandeza do General Miguel Costa? Miguel Costa fez carreira na Polícia Militar e na Força Pública nos anos 20, bem no auge da República Velha. E a República Velha, como nós sabemos, foi um período caracterizado pela fraude eleitoral, pela manipulação das eleições, ou seja, pela falta de legitimidade. O Brasil era uma república, mas que não tinha participação popular. Então as eleições eram controladas pelo Poder Executivo, referendadas pelas Assembleias Legislativas. O voto fraudado, então, era um regime faz de conta, no qual o povo não tinha participação efetiva nenhuma. Foi nessa época que Miguel Costa, argentino de nascimento, mas brasileiro por opção, porque veio para cá ainda garoto, já passou a família, entrou para a Força Pública como soldado e galgou todos os postos até o posto de Major, que Miguel Costa viveu. E conviveu com o uso, inclusive, da Força Pública como instrumento de manutenção dessas práticas de política da República Velha, que era uma característica justa impressa a fraude nas eleições e pela total ausência de oposição. Então, embora não fosse um regime ruim, ele não tinha, a legitimidade não tinha a possibilidade de oposição. E com as sucessivas crises que houveram nos anos 20, principalmente pela Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, as questões trabalhistas, o Brasil vivia um momento de mudança. E os anos 20 foram caracterizados por isso. E muito dessa mudança acabou refletindo na própria maneira como o povo encarava a política. O povo percebeu como o mundo estava evoluindo e a política no Brasil não tinha como evoluir, justamente pela falta de oposição. Isso gerou a Revolução em 1922 e da qual Miguel Costa, inclusive, foi simpatizante e ativo nos primeiros momentos e que acabou atingindo o ponto máximo em 1924. Mas o que é interessante, porque Miguel Costa, sendo o oficial da Força Pública, da Polícia Militar, ele se uniu à Revolução e foi o único líder das Polícias Militares do Brasil, até hoje, que se uniu à SD, à Revolucionária. Miguel Costa se juntou à conspiração para a Revolução de 1924 e trouxe com ele o apoio de toda, de grande parte da Força Pública de São Paulo, que foi a alma, a espinha dorsal das Forças Revolucionárias de 1924. Então, desde o primeiro momento, no 5 de julho, que é o início da Revolução, o Miguel Costa aparece como um líder no seu efetivo da Força Pública e se destaca pela sua força moral e pela sua firmeza de caráter. Isso aí fica bastante claro no dia 9 de julho de 1924, quando o comandante das Forças Revolucionárias, o general Isidoro Dias Lopes, ele vê que as adesões prometidas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de outros estados, não ocorreram. E São Paulo já está sendo cercado pelas forças federais leais ao governo da República Velha. Isidoro Dias Lopes, vendo fracassado o plano inicial, que seria dominar São Paulo e marchar para o Rio, de Janeiro, ele decide encerrar a luta e dá a ordem para que todos os comandantes sigam para os seus destinos e abandonem a luta porque a Revolução foi mal sucedida. O Miguel Costa manifesta que a luta não deve parar, que ele vai permanecer lutando, inclusive é uma discussão entre os generais Isidoro Dias Lopes, mas o Miguel Costa fala assim, bom, os senhores podem ir, mas eu vou permanecer na luta. E permanece, e mantém a força pública mobilizada e nas trincheiras, ainda a postos, e manda para o governador do Estado uma carta na qual ele assumia a responsabilidade total pelo Levante, toda, ele colocava toda a culpa do Levante que havia sido feito nas costas dele mesmo, Miguel Costa, isentando os subordinados dele de qualquer culpa, porque eles apenas cumpriram ordens. A única coisa que ele pedia era que os subordinados, isso fosse reconhecido, que eles não fossem culpados por causa disso, que as promoções que eles tiveram durante a luta fossem reconhecidos, porque foram todas promoções por gravura, e se colocava à disposição para receber toda a culpa pelo Levante militar. E é claro, ele dizia, é claro que se isso não fosse a sempre, ele manteria a revolução, a revolução em armas. O interessante é que o cornetero que ele manda para o Palácio do Governo levar essa mensagem é eu chegar lá e encontro o Palácio do Governo abandonado, porque também no dia 9 de julho, o governo estadual, vendo a força dos revolucionários, decidiu abandonar a cidade e abandonou antes de receber a mensagem de Miguel Costa. Então, é até uma ironia do destino, mas uma luta tremenda, que foi do dia 5 de julho ao dia 9 de julho, uma luta dia e noite no centro da cidade, uma luta feroz, violentíssima. Na manhã do dia 9 de julho, ela encontra os dois adversários abandonando a cidade, porque os dois achavam que haviam perdido a guerra. Felizmente, por sorte da revolução, Miguel Costa estava lá e decidiu manter a revolução. As tropas dele mobilizadas, e ao constatar que o Governo do Estado havia abandonado a capital, ele imediatamente avisou os revolucionários que já estavam abandonando a luta, que retornaram, e aí sim garantiram a ocupação da cidade até o dia 28 de julho. Então, essa ação, essa firmeza de caráter de Miguel Costa, o primeiro momento da revolução, foi o que salvou a revolução de 1924 de ter acabado, de ter acabado como um simples levante militar, depois de 3, 4 dias de luta em São Paulo. E isso nós poderíamos falar sem sombra de dúvida. Não fosse a permanência de Miguel Costa, a revolução de 1924 não teria durado na capital até 28 de julho de 1924, e nem teria se expandido para o interior, como seguiu para Bauru e de lá para a Foz do Iguaçu. E mais ainda, no segundo momento crucial da revolução, quando a revolução estava cercada em Foz do Iguaçu, pelo general Rondon, foi o general Miguel Costa que, de novo, quando todos os oficiais já haviam decidido emigrar, parar a luta por falta de condições de romper o cerco federal, foi Miguel Costa que falou, não, nós vamos manter a revolução em armas e vamos continuar lutando. e idealizou o plano de entrar para o Paraguai e sair no Mato Grosso com as suas forças intactas para lançar uma guerra de movimento no interior do Brasil, a qual se juntou a coluna de Luiz Carlos Prestes, que veio do Rio Grande do Sul, que recebeu armas e equipamentos que a coluna paulista, comandado Miguel Costa, Tim, Foz do Iguaçu, e que fez a famosa marcha, ficou conhecida com a coluna Miguel Costa, da primeira divisão revolucionária, que percorreu mais de 30 mil quilômetros dentro do território do Brasil, durante dois anos. E é isso que manteve a revolução viva até 1927, e que dá a força para os revolucionários de 1930 voltarem, dessa vez, trazendo a Aliança Liberal e Getúlio Vargas como líder, para assumirem o governo provisório e finalmente encerrar a República Velha no Brasil. Então nós vemos aí as duas ações cruciais de Miguel Costa, para manter a revolução viva, que permitiram que a revolução fosse vitoriosa em 1930. E não é por acaso que todas as nossas eleições são feitas no dia 3 de outubro, que é a data da Revolução de 1930, que é a data que o povo brasileiro, o nisso, falou que era a hora de dar o fim à República Velha para que a vontade do povo fosse respeitada, que a soberania popular fosse respeitada através do voto secreto e democrático, como é a prática tradicional e já sacramentada no Brasil. Hoje, muita gente aceita isso como um fato consumado e não imagina o valor, o sacrifício, a luta que foi necessária para alcançar esse direito para o povo brasileiro. E um dos campeões, o maior campeão dessa luta, foi o general Miguel Costa, que no período da Revolução Brasileira, que alguns historiadores chamam de tenentismo, mas no período da Revolução Brasileira, foi ele o maior líder dos revolucionários, por ter essa autoridade moral do seu posicionamento, de sempre ser leal aos compromissos empenhados e se manter em condições de lutar, e lutando, mantendo a Revolução acesa, mas também pela sua formação profissional, pela sua ascendência hierárquica, ele que era o maior, ele já tinha mais idade do que a maioria dos revolucionários, que faziam parte da filha da Revolução, eram todos jovens, por isso o que alguns historiadores chamam de tenentismo, porque tinha muitos tenentes, muitos capitães, todos jovens ainda, e por essas qualidades, Miguel Costa foi um líder, e foi um líder não só na fase militar da Revolução, que é a que começa no dia 5 de junho de 1924, na luta, comandando tropas, combatendo, sendo ferido, como foi ferido com um tiro, no peito, no sertão baiano, durante a marcha da Coluna, mas também após a vitória da Revolução, a vitória militar, Miguel Costa passa a exercer uma posição de liderança perante a sociedade nacional, e muito forte aqui em São Paulo. Miguel Costa, em 1930, após ele haver vencido a Batalha de Tararé, dia 24 de outubro de 1930, encerradas as hostilidades, Miguel Costa foi recebido em triunfo em São Paulo, uma aclamação da população, que nunca foi vista desde então, e jamais havia sido vista algo assim, nem mesmo durante a Revolução de 1932. Miguel Costa foi aclamado pela população, e se quisesse, ele poderia ter assumido o governo do Estado. Não fez porque não quis, ele julgava e falava, ele repetia, que a função dele como comandante era permanecer à frente das suas trocas, zelando para que os políticos respeitassem os designios do povo, que era uma revolução, ou seja, a democracia e a soberania do povo sobre o governo. Mas, mesmo assim, Miguel Costa permaneceu no comando da tropa de São Paulo, mais tarde foi, inclusive, comandante-geral da Polícia Militar, mas ele participou ativamente da educação do povo para viver nessa sociedade democrática. E uma das primeiras iniciativas que houve foi a criação da Legião Revolucionária, que mais tarde se tornou o Partido Popular Paulista. que foi uma organização para educar o povo para a convivência democrática e para o exercício desses direitos, para o diálogo, para o progresso político no Brasil. A Legião Revolucionária foi a primeira tentativa de sistematizar, de dar corpo para as ideias que motivaram a Revolução de 1924 e que foi vitoriosa em 1930. Então, nós vemos a Legião Revolucionária que foi criada aqui em 1931 com Miguel Costa, ela vai ser repetida em outros estados, outros revolucionários vão fazer a mesma coisa, o Clube 3 de Outubro, a Legião 3 de Outubro e outras organizações para tentar criar o primeiro partido político, ser um partido político nacional. E, quando nós vemos, o Miguel Costa foi muito criticado na época, nos anos 1930, por causa da Legião Revolucionária, mas o que é interessante é hoje nós olharmos para o programa da Legião Revolucionária, que na época, muita gente falou assim, pô, mas isso é revolucionário demais, isso é o fim do mundo, como o Brasil vai enfrentar alguma coisa assim, nós vamos olhar para o programa e vamos ver o quê? O que era pedido? Quais eram as bases da Legião Revolucionária? Era a limitação das horas de trabalho semanais, a criação de uma semana de trabalho semanal, para que o operário não fosse explorado sete dias por semana, para que fosse feita uma limitação de trabalho semanal, uma limitação de trabalho diário, para que o operário não tivesse que trabalhar 20 horas por dia, 15 horas por dia, uma limitação de trabalho diário, a diferença entre a remuneração igual do trabalho da mulher e da criança fosse remunerada da mesma maneira que era o trabalho do homem, por quê? Porque naquela época, os proprietários industriais, eles pagavam menos para as mulheres e para as crianças, o que fazia o quê? Eles contratavam mais mulher e criança para trabalhar, porque era mais barato que os homens, e é claro, o lugar de criança não é trabalhar numa fábrica, e muito menos da mulher, que naquela época ainda tinha que cuidar todos os afazeres domésticos, uma realidade totalmente diferente da atual. E o que mais? O descanso, o descanso semanal, remunerado, as férias, o salário mínimo, são coisas que hoje nenhum país democrático no mundo deixa de observar esses direitos, mas em 1930 ainda era novidade, em 1931 isso era novidade, e era isso que era o programa da legião revolucionária, e Miguel Costa foi um pioneiro nisso também. E essa característica de Miguel Costa já vinha desde muito antes, ainda na década de 10, em 1917, que é quando nós temos o primeiro episódio já registrado da atuação de Miguel Costa no enfrentamento aos piquetes grevistas que ocorreram em 1917. em 1917 foi um ano de muito confronto entre os operários e os patrões em São Paulo, motivado pelas ideias anarquistas, ideias comunistas também, por causa da revolução na União Soviética, que estava ocorrendo em 1917, e isso acabou tendo um reflexo em São Paulo. E num primeiro momento foi enviado a polícia para reprimir esses piquetes operários. E Miguel Costa, então capitão, teve o bom senso antes de usar a força, conversar com os operários, porque eram todos brasileiros, e tentar saber, bom, por que eles estavam trabalhando aquelas greves, etc e tal. E tem um episódio muito interessante, e já é conhecido, é claro, que o Miguel Costa dialoga com os grevistas e vai ver a realidade, como era a situação, como o grevista, o operário, como ele vivia, as dificuldades que a família dele estava passando, ele vai até a casa do operário, vê isso aí, manda a tropa esperar, e depois disso, ele, através de contatos com os jornais, e os jornais com os patrões, ele consegue dar início à negociação amistosa entre operários e os patrões para que os operários voltassem ao trabalho. Ou seja, enviado para usar força, ele usou o bom senso e conseguiu resolver o problema sem ferir os operários e nem causar nenhuma destruição. E essa preocupação, esse lado humanista do general, é que vai marcar toda a sua carreira. Ele foi um comandante, um comandante enérgico, firme, taticamente, fez vários movimentos brilhantes, mas também sempre teve esse lado humano muito forte. O general Miguel Costa foi, em 1930, com a vitória da Revolução, era o homem mais poderoso de São Paulo. E nem por isso ele perseguiu ou exerceu alguma vingança contra os oficiais ou mesmo os elementos políticos que o combateram durante 1924 a 1930. Muito pelo contrário. Aqui, dentro da Polícia Militar, são inúmeras histórias de oficiais que eram opositores ao general Miguel Costa, que eram opositores à Revolução e que, depois de 1930, foram bem tratados pelo general, foram tratados com toda a camaradagem, com toda a cortesia que lhes era devida, não foram prejudicados, pois esse era o espírito do general, da conciliação, e que se tornaram fãs ardorosos de Miguel Costa. Existe um episódio famoso disso, em 1931, e, em abril de 1931, houve uma revolta na Força Pública. Foi a primeira manifestada revolta contra a ditadura de Iturvargas. E essa revolta teve início no Pátio do Primeiro Batalhão e o general Miguel Costa seguiu para lá de imediato e ele ainda era um suporte do ditador nessa época, ele ainda era um dos homens fortes da revolução, ele seguiu para o Pátio do Primeiro Batalhão e lá ele assumiu o comando da Força Pública, porque o comandante geral passou para a reserva naquele momento. E, nessa, enquanto esses fatos se desenrolavam, um grupo de oficiais revolucionários que estavam em revolta contra o ditador de Iturvargas no centro do Pátio do Batalhão, um deles gritou morra Miguel Costa, ou o tenente Cândido Bravo. É claro, Miguel Costa assumiu o comando, todos foram presos, mas no dia seguinte ele mandou trazer o tenente Cândido Bravo até ele, no quartel general. E o Cândido Bravo foi apresentado ao Miguel Costa e o Miguel Costa falou assim, poxa, Cândido, mas por que você quer que eu morra? Qual é o problema? O que está acontecendo? E o Cândido Bravo explicou a ditadura, a Constituição que não vem, troca de interventores, e o Miguel Costa conversou com o Cândido Bravo e tal, E quando terminou esse encontro, Cândido Bravo saiu da sala do general, aí alguém perguntou, ele falou assim, e aí Cândido? Ele falou assim, eu sou fã desse óbvio. A partir do tempo, ele se tornou um admirador do general Miguel Costa. Como todos que o conheceram, foram assim, porque ele não guardava não guardava rancor, muito pelo contrário, pela posição elevada que ocupava, ele tinha a sensibilidade e a capacidade de exercer esse poder com humanidade e sempre visando esse bem maior que seria a convivência harmoniosa do povo brasileiro e voltado para o futuro, para a construção do país democrático. Isso são as qualidades que ressaltam o nome do general Miguel Costa e o torno o mais importante soldado da polícia militar pela posição que assumiu, pela relevância na história do Brasil que ele ocupa e a sua relevância no contexto nacional, porque foi graças à sua ação firme em 1924, a sua ação firme no comando da coluna Miguel Costa, a primeira divisão revolucionária, a maior marcha militar que já foi feita na história do mundo. Foi graças a esse seu comando, a esse seu posicionamento constante que o Brasil pôde chegar ao sucesso da Revolução de 30, que hoje em dia nós podemos ter bem ou mal a opção de, periodicamente, manifestarmos a nossa vontade através de eleições livres, democráticas, e de podermos exigir dos nossos governantes a responsabilidade que o governo que eles estão exercendo, eles estão fazendo em nosso nome, que a soberania é do povo brasileiro. 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 é do povo brasileiro.